Caminhando O show da natureza, esculturando a razão Um toque de beleza, batendo forte em meu coração Do céu, a terra, a lua, iluminando a imensidão Dos nossos rios e matas, chueis de cascata Das riquezas do chão, sobe chuva Sobe chuva, chove sem parar Assim canta o sertanejo nessa terra onde ecoa O som do sábio, sobe chuva Sobe chuva, chove sem parar E assim canta, assim canta o sertanejo nessa terra onde ecoa Do som do sábio Do povo a busca, do povo a busca incessante De um momento feliz A imperatriz em festa, hoje aqui se manifesta Do palco da raiz Do palco da raiz Caminhando Do palco da natureza, esculturando a razão Um toque de beleza, batendo forte em meu coração Do céu, do palco da raiz 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 Caminhando 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 Obrigado.